A média de moradores por domicílio nas 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas é de 2,79 de acordo com o resultado do Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira. A média da RMC é idêntica à de todo o Brasil e fica acima da média de 2,72 do estado de São Paulo, segundo o IBGE. O Lambra possui a média de 2,92 moradores por residência seguido de Paulínia, Montemore, Hortolândia e Sumaré. Campinas ocupa a última posição da região, registrando uma média de 2,64 pessoas por casa e a Americana no penúltimo lugar, com cerca de 2,65 moradores em cada residência. A lista completa vocês podem conferir no portal de notícias www.tododia.com.br. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia!